Música Louvado seja o Senhor Mais uma vez estamos aqui em Goiânia Com essa multidão aqui É uma alegria estar com os irmãos Ontem à noite nós tivemos um aperitivo Fomos até Morrinhos Uma reunião muito gostosa com 170 pessoas 50 convidados Ali nós apresentamos uma palestra sobre o livro recente que foi lançado Você está preparado para o fim? Realmente irmãos, hoje estamos vivendo o tempo do fim Grandes mudanças estão ocorrendo no mundo inteiro Em todas as áreas Ninguém mais sabe nada Ninguém mais consegue prever nada Há um verdadeiro caos Quanto à meteorologia também Há muita confusão O clima está bastante, entre aspas, maluco E Tem toda essa questão climática Se o mundo tem futuro na situação atual Até quanto tempo O mundo vai poder Sustentar a humanidade aqui A pessoa se preocupa com essas coisas Quando nós na verdade sabemos Que o mundo não vai durar muito mais tempo Porque o Senhor Jesus está voltando Na área geopolítica Muitas mudanças Vai haver ainda muitas mudanças Especialmente na Europa Ontem a gente falou um pouquinho disso Tudo tem que se configurar Tem que estar certinho Para a aparição do anticristo E as coisas como estão agora Ainda não é a configuração final Para o anticristo aparecer A situação política da Europa Tem que replicar Toda a configuração Que havia no tempo do Império Romano Havia uns anos atrás O mercado comum europeu Quem é daquela época Eu ouvi falar muito Do mercado comum europeu São os mais velhos E outros estão com vergonha Antes de levantar a mão Hoje é a União Europeia Mas ainda não é a configuração final Você viu que a Inglaterra saiu? Reino Unido saiu? Por quê? Porque o Reino Unido Não fazia parte do Império Romano Então não pode ficar nessa união Está vendo? Então As coisas ainda vão mudar muito Então preste atenção Quando vocês leem no jornal Não acompanhem só as notícias do Goiás E de qual outro? Vila Nova Pensei que era Vila Velha Mas Vila Velha é do Espírito Santo Acompanhe as notícias Do que está acontecendo na Europa Precisa acompanhar as notícias Também acompanhem muito as notícias de Israel Isso é muito importante A gente saber O que está acontecendo em Israel Porque o Israel é o centro De todas as coisas Um momentinho Deixa eu pegar aqui O meu relógio Porque eu preciso controlar o tempo aqui Pegar aqui Porque Se eu não controlar o tempo Queridos irmãos Nós vamos sair daqui A meia-noite Toda a situação geopolítica Está mudando muito Sócio-econômica A situação sócio-econômica Está mudando muito também Situação social Revolução social Revolução sexual A dissolução Da instituição do casamento Casamento do mesmo sexo Homossexualismo LGBT Todas essas coisas Mas não precisa falar desses detalhes Porque o nosso foco hoje à noite não é isso Mas eu quero apresentar para os irmãos Toda essa instabilidade Essas mudanças Não há mais referência Por quê? Porque a única referência Que deve ser a Bíblia Está sendo descartada Pela sociedade Os formadores de opiniões As celebridades Os políticos Os intelectuais Os cientistas Todos refutam a Bíblia Mas cadê a influência da igreja? Cadê a influência da igreja? Na igreja só tem Só tem Bobo É isso? Na igreja só tem Pessoas ignorantes Não Na igreja nós também temos Uma elite cultural Na igreja nós temos Uma Mescla É de causar inveja Para todas as pessoas Na igreja nós temos A verdadeira nações unidas A unidade Que no mundo eles estão querendo buscar Não conseguem buscar Só tem uma fachada Mas não tem a realidade Na igreja nós temos a realidade E a igreja hoje Tem que impactar a sociedade E graças ao Senhor Através Do evangelismo dinâmico Ou da comportagem dinâmica Hoje nós estamos Influenciando a nossa sociedade Nós estamos saindo Para as ruas Quem já teve experiência Em comportagem dinâmica Levante a mão Saindo para as ruas Para orar pelas pessoas Olha só Eu espero que muitos mais Tenham experiência com isso É algo glorioso Nós não estamos pedindo Para você sair para a rua Hoje mudou bastante Para pregar o evangelho Ah pregar Porque quando eu falei De pregação Muitos não querem sair Porque acham Que não sabem pregar Na verdade vocês sabem Mas a gente se acha incapaz A gente se acha Despreparado Mas na verdade Você está mais preparado Que qualquer um Então Se a gente falar Para a gente sair para a rua Para pregar o evangelho Nós temos talvez desculpas Ah eu não sei pregar Não conheço as doutrinas Eu não sei falar direito Mas quando falamos Para sair para a rua Para orar pelas pessoas Isso você pode fazer Por isso A comportagem dinâmica É o evangelho Ao alcance de todos Coisas maravilhosas Estão acontecendo Coisas maravilhosas Recentemente Isso que é uma coisa recente Ainda dessa semana Semana passada Lá no Paraná Uma cidade do interior Uma mulher Teve que Hospitalizar Hospitalizar A mãe Fez uma cirurgia De grande porte E estava devendo Para o hospital 35 mil reais A mãe não tinha como pagar Então ela Tem negócios Ela faz Bifê Para eventos E os médicos De hospital E o seguro Não pagava E ela teve que Fazer a cirurgia Na mãe Para não morrer Daí fez a cirurgia Na mãe Daí o médico Os médicos E o hospital Cobrando dela Os 35 mil Ela tinha até O meio dia Para pagar Não sei o que Que iam fazer Depois disso Ela ficou desesperada Isso é um testemunho Que foi Que ela Foi gravado O testemunho E divulgado Daí ela foi Para a rua E na rua Adivinha Quem que ela encontrou As irmãs As irmãs Que ela chama De missionárias Várias irmãs Da igreja Algumas Cooportoras E outras irmãs Estavam na rua E ela Foi abordada E as irmãs Perguntaram Podemos orar Por você Ah Ela disse Claro Daí explicou Toda a situação As irmãs Oraram Por ela Ela sentiu Paz E voltou Para casa Quando chegou Em casa Eram 10h30 Lá pela 10h40 10h45 Toca o telefone E um senhor Liga para ela Encomendando Um grande buffet De casamento Ela pagou Todo 35 mil E ainda sobrou Dinheiro E ela ofertou Uma parte De dinheiro Para o bucafé Daquela cidade Milagre Milagres Estão acontecendo Em Sumaré As irmãs Ministério Das irmãs Das mulheres Decidiu Encorajar Todas as irmãs A fazer Um relógio De oração Durante a semana E Daí No fim de semana Iam sair Isso foi uns meses Atrás Inclusive Nós divulgamos Não Eu vou falar Para as irmãs Mas vou falar Bem baixinho Para os homens Não ouvir Os homens Não se mexeram Não Só as irmãs E quando chegou No sábado Na hora de sair Alguns irmãos Falaram A gente pode ir junto Pode ir junto As irmãs falaram Claro Deixaram os irmãos Juntos E levaram alguns Jovens juntos Também E tinha uma irmã Muito Já Era uma irmã Muito ativa No passado Mas por causa Da situação econômica Situação familiar Ficou parada Estava enferrujada Mas ela também Se inscreveu Para sair Mas ela tomou A decisão Ela ia sair Não ia fazer nada Só ia ficar parada Lá Debaixo da barraca E só para ficar lá E as irmãs Tomaram a iniciativa Pediram permissão Ao dono A dona Do posto de gasolina Que fica na saída Da estância Bem na esquina Com a Avenida Rebouça Daquele posto Que era Ipiranga Agora mudou Agora é bandeira branca E puseram lá a barraca E fizeram aquela faixa enorme De quatro metros E toda vez que o sinal Fechava As irmãs Cruzavam a avenida Com aquela faixa Voltada para os carros E todo mundo do carro Quem tinha boné Tirava o boné Abaixava a cabeça E os irmãos Oravam por eles E os irmãs E as irmãs Entravam pelos corredores Dos carros E oravam Um por um Nos carros E essa irmã Estava lá parada Não queria fazer nada Ela disse Eu não consigo Mas chegou uma hora Para ir para o banheiro Ela foi lá pedir Para a dona Posso ir para o banheiro A dona falou Tem a chave aqui Aqui é uma chave enorme Um chaveirão enorme Vocês sabem como é Ela pegou o chaveiro Foi no banheiro E quando terminou Voltou para devolver o chaveiro A dona viu A camiseta dela Posso orar por você? Daí a dona falou Eu estou precisando de oração Quero que você ore por mim Daí a irmã falou Um momentinho Irmã Irmã A senhora aqui Quer oração A irmã falou Não posso Agora estou ocupada Você vire aí Daí ela se voltou Para a dona Falei Desculpe Ela não pode agora Daí a dona Pegou a camiseta dela É você mesmo E puxa lá para dentro E ela teve que orar por ela Depois que orou por ela Desentupiu A rolha saiu Daí borbulhou Ela orou Daí a dona ficou muito tocada Pegou o contato E quando ela saiu Ela teve coragem Daí viu um jovem Sentado lá Um jovem Quer dizer Talvez acho que Vinte e poucos anos Trinta e poucos anos Sentado lá Daí ela se aproximou Posso orar por você? E o jovem tinha lá Uma bolsa Que ele pegou a bolsa E colocou longe Da irmã Da irmã Sentou Posso orar por você? Por que você quer orar por mim? Não, quero orar por você Tá bom, aceitou a oração Quando terminou O rapaz estava chorando Daí ele confessou Daí ele falou Sabe o que afastei Essa bolsa de você? Daí ele abriu a bolsa Tinha um revólver dentro Tá vendo aquele homem lá Tá lavando o carro? Eu tô precisando de dinheiro Hoje de manhã Eu me ofereci pra ajudar Ele lavar o carro Pra ganhar uns trocados E ele não me deixou Então eu fiquei com muita raiva Fui pra casa Pegar o revólver pra matar ele Aquela oração da irmã Evitou um crime Na cidade Evitou um assassinato Isso é impactar a sociedade Se nós multiplicamos isso Por 10, 20, 30 Irmão, você não sabe Quantos suicídios Nós já evitamos Através Dessas orações nas ruas Senhoras que estavam Iam se matar naquela noite Pessoas que iam entrar Na farmácia Pra assaltar O dono da farmácia Muitas mortes foram evitadas Muitos suicídios foram evitados Isso é impactar a sociedade As pessoas podem refutar a Bíblia Mas nós queremos usar a palavra de Deus Para mudar a sociedade Queridos irmãos Esta palavra de Deus É a nossa esperança E O encargo de Deus A comissão de Deus É que nós na igreja Nos multipliquemos Deus quando abençoou o homem Quando criou o homem Deus falou Façamos o homem A nossa imagem E tenham eles Conforme a nossa semelhança E tenham eles domínio Daí no versículo 28 Do Gênesis 1 fala Então Deus os abençoou E disse Sejam fecundos E multiplicai-vos Quantos nós temos aqui Hoje Quatrocentos Quatrocentos pessoas Quatrocentos pessoas Já pode causar um estrago muito grande Se todos nós nos engajarmos Deus hoje está buscando Aqueles que se engajam Os comprometidos Os focados E todos nós Devemos estar focados No evangelho Doze apóstolos Viraram o mundo De ponta cabeça Quanto mais quatrocentos E for quatro mil Eu quero dizer para vocês Irmãos A época era Das igrejas pequenas No interior De vinte Trinta Irmãos Quarenta irmãos Acabou irmãos Pela fé Eu creio Através do evangelismo dinâmico Comportagem dinâmica Através do novo modelo Dos grupos familiares Que estão se multiplicando Adoidadamente Onde está sendo praticado Já estamos Em alguma cidade Estamos já na quinta geração De multiplicação celular Dos grupos familiares Das células É uma coisa incrível No interior de São Paulo Nós estamos experimentando Uma explosão Nós estamos treinando Todas as cidades Mandando os cooperadores Treinar os irmãos Não estamos Defasando Jogando fora Fechando os grupos Antigos Quem quiser continuar No modelo antigo Não vamos mexer Os irmãos estão felizes Fiquem lá Mas nós precisamos Introduzir o modelo novo Para multiplicar Com o tempo Os irmãos Que estão no modelo antigo Querem agora migrar Para o modelo novo Amém Vamos fazer isso Mas a nossa maior alegria Sabe qual que é irmãos? É nos multiplicar É nos multiplicar É para isso que nós somos feitos Deus nos abençoou Sejam fecundos Multiplicai-vos Enchei a terra E sujeitai-a A terra hoje Ainda não pertence a Deus Quando Jesus veio orar O que ele orou? O que ele ensinou os discípulos Quando ele ensinou os discípulos a orar? Venha o teu reino Isso foi 4 mil anos Depois que Deus criou Adão e Eva Não vamos entrar aqui Na questão da era geológica Da terra Porque a terra De acordo com a Bíblia Sim Existiu milhões e milhões de anos já E o universo tem bilhões de anos A Bíblia confirma isso Mas A criação de Adão e Eva Foi uma recriação Depois que houve o caos do universo Nós não vamos entrar nisso Se você quer saber os detalhes Disso Leia o livro A Genética Divina Bem na introdução Nós mostramos A linha do tempo Deste universo O mundo atual A humanidade atual Tem 6 mil anos Mas houve uma era Pre-Adâmica A era dos dinossauros Dos seres que viviam aqui na terra antes Que originaram os demônios Tudo isso Semana passada Estava no Equador Estava na Cordilheira dos Andes 3 mil e poucos metros de altura Todas aquelas montanhas Estavam debaixo da água Você vê lá Em vários lugares Onde a rocha está exposta As camadas sedimentares Tudo estava debaixo da água um dia Então aquilo lá Não foi assim Milhões de anos Para formar aquilo Então não tem problema nenhum Nenhum jovem Universitário Precisa entrar em conflito Dizendo A Bíblia não bate com a ciência Não Bate sim Não é a ciência que confirma a Bíblia Eu digo para vocês É a Bíblia que confirma a ciência Então desde que Deus criou o homem Deus criou o homem Para o homem Com uma missão O homem tinha uma missão E a missão é tipo militar Assim É para reconquistar a terra De volta para Deus Tomar a terra Que foi usurpada Por Satanás E suas hostes Seus exércitos Por isso que Deus Deu o domínio ao homem Sede fecundos E multiplicai-vos Enchei a terra E sujeitai-a Mas você sabe Da história do povo de Israel Deus criou o homem O homem caiu Caiu, caiu Daí Deus se arrependeu De ter criado o homem Daí Deus quis Destruir a humanidade Mas Noé e sua família Acharam graça Diante de Deus E Deus preservou a humanidade E por causa disso Preservou também Toda a criação Através da arca de Noé Depois que o homem Saiu da arca de Noé O homem rapidinho Caiu de novo Está na genética dele A genética da queda Do pecado Entrou Corrompeu o homem Houve uma mutação genética Daí logo, logo Chegou a torre de Babel Daí Deus falou Chega Deus abandonou a raça criada E chamou uma nova raça Quem que ele chamou? O homem bom O homem religioso O homem que amava Deus Não, ele chamou O adorador de ídolos Ele foi lá e escolheu alguém Escolheu Abraão Por que ele escolheu Abraão? Sei lá Eu não sei Isso aqui É a prerrogativa de Deus É o direito de Deus Agora eu pergunto Por que Deus escolheu você e a mim? Às vezes eu não sei Por que Deus me escolheu Tem muito mais Tem gente muito melhor do que eu Por que Deus me escolheu? Eu não sei Mas eu só digo Obrigado Senhor Você sabe por que Deus escolheu você? Você é o melhor de todos Então vamos parar Dois, três Uns dez segundos E todo mundo vai dizer Obrigado Senhor Vamos agradecer o Senhor Deus Deus não só me escolheu Queridos irmãos Deus me deu Essa família maravilhosa Eu amo vocês Eu não troco essa família Por nada Você sabe né irmãos Eu gosto de falar de futebol Assim um pouco Às vezes para descontrair um pouco O meu time é o Grêmio né Que vai jogar contra o Internacional Na final da Copa Brasil E vai jogar na final da Libertadores também Então digamos que um dia vocês decidam Nós vamos excluir da igreja Todos os gremistas Eu não saio de jeito nenhum Daqui não saio Daqui ninguém me tira Essa é a minha família maravilhosa Eu não sei por que Não sei por que De Deus o amor A mim se revelou Mas eu sei Em quem tenho crido E estou bem certo Que é poderoso Para guardar O meu tesouro Até o dia final Amém Ontem Depois da palestra Eu Autografei os livros Dos irmãos Inclusive Quem quiser Eu vou autografar Livros de vocês também Hoje à noite aqui Daí a minha dedicatória Foi o seguinte Querido irmão Querido irmão Querida irmã Fulano Fulana Deus te guarde Até o fim Vamos nos preparar Aquele que perseverar Até o fim Esse será salvo A Bíblia fala em Mateus 24 14 Por se multiplicar Iniquidade O amor se esfriará De quase todos Mas aquele que perseverar Até o fim Esse será salvo Deus nos guarde Até o fim Deus nos preserve Louvado seja o Senhor Então nós precisamos Ser aqueles Que Estamos Comprometidos Com o Senhor Ele nos escolheu Nos convocou Para a seleção dele E vamos jogar Ninguém vai ficar no banco Você sabe que um jogador De futebol Quando é convocado Ele quer jogar Não quer ficar no banco E as vezes Quando o treinador Tira ele do campo Ele fica bravo E vocifera Você está aqui Para estar no banco Ou para jogar? Então precisamos realmente Estar Engajados Hoje Em dia Queridos irmãos Hoje O Senhor está chamando Vencedores Hoje Não sei se você está ouvindo O Senhor está chamando Vencedores hoje Nós estamos vivendo Em tempos Apocalípticos Então vamos ler Queridos irmãos Vamos ler Alguns versículos Vamos ler Apocalipse Eu não vou ler Todas as Cartas de Apocalipse 2 e 3 Só vou ler um Como a amostra Depois O resto é igual Apocalipse capítulo 2 Ao anjo da igreja em Éfeso Escreve O que é esse anjo? Anjo? Esse anjo é o ser alado Aquele ser com as asas brancas De anjo? Não, não, não A palavra anjo A palavra anjo aqui Quer dizer No grego é Angelos Que significa Mensageiro Evangelho Euangelion Eu É Bom Boa Angelion É notícia Mensagem Euangelio É boa mensagem Boas novas Boas notícias Esse é o significado Da palavra evangelho Então Angelion É mensagem Angelos É mensageiro Aqui o senhor Não estava Falando para Cooperadores Aqui o senhor Não estava falando Com Presbíteros Aqui o senhor Não estava falando Com Obreiros Evangelistas Mestres Aqui está Falando Com Mensageiro Da igreja Ou seja No tempo Do fim E eu oro E eu quero Abrir um parêntese Que eu oro Por todos os líderes Hoje estamos Trabalhando Forte na liderança E espero que todos vocês Orem pelos seus líderes Queremos líderes Fortes Líderes Que tenham Um viver Santo Um viver Cheio de alegria Um viver Cheio de entusiasmo Um viver Familiar Exemplar Claro Todos nós temos Nossas falhas Qual o marido Que não briga com a esposa A esposa Não briga com o marido Qual os pais Que não tem problemas Com os filhos Mas nós queremos Orar uns pelos outros Para que nossos líderes Se fosse olhar na Bíblia Todos os líderes Lá tinham problemas Nas famílias Os filhos de Samuel Eram terríveis Ele era um homem de Deus Os filhos deles Eram terríveis Olha Davi Os filhos deles Eram bons Terríveis também E Davi era um homem Segundo o coração de Deus Então não devemos julgar as pessoas Pelos filhos Pela situação Devemos orar pelos nossos líderes Para que nós tenhamos uma liderança forte E a igreja possa crescer Então aqui O Espírito não está falando Ao presbítero Aquele que tem autoridade Porque no tempo do fim A posição Ou título Não vem ao caso Deus não olha a posição Deus não olha o título Deus olha Quem é o meu mensageiro Na igreja Eu tenho uma mensagem Para a igreja Quem que vai transmitir A minha mensagem Para a igreja O normal É que sejam os líderes Os líderes Todos os dias Tem que chegar Diante de Deus E o tema dessa palestra Qual que é? Dessa palestra? Não Dessa conferência Sintonizados com o coração de Deus Davi era um homem Segundo o coração de Deus Ele estava sintonizado Então todos os dias Os líderes devem acordar E já sintonizar O seu coração Com o coração de Deus Para nós transmitirmos Na mesma frequência Porque se não Queridos irmãos Nós estamos Numa frequência Deus está em outra frequência A mensagem de Deus Não chega até o seu povo Nós precisamos transmitir A mensagem de Deus Para o seu povo Então precisamos Estar sintonizados Então Os líderes Tem que ser aqueles Que são os canais Por quem Através de quem Chega a mensagem De Deus Então Deus fala Ao mensageiro Da igreja Eu quero falar Uma coisa ainda Se não tem varão Que se levante Para estar sintonizado Com Deus Deus vai usar As irmãs Aí não é questão As irmãs não podem Exercer autoridade Ninguém está falando Exercer autoridade Está falando de Ser o canal Para a mensagem De Deus Deus tem uma mensagem Para dar E Ele dá essa mensagem Para o mensageiro Se não tem mensageiro O homem Deus vai usar mensageiras Como aconteceu Na Bíblia Várias vezes Não estou querendo Causar nenhum levante Nenhuma rebelião Nenhuma revolta Não é nada disso Por favor irmãs Não tomem desse jeito Estou falando Todos nós Devemos buscar Ser canais de Deus Todos vocês Os quatrocentos E se Deus puder Fluir através de vocês Meu Deus Isso aqui Quatrocentos Irmãos Vibrando na frequência De Deus É o maior estrago Que vai causar Estrago no bom sentido Estrago para o acampamento Do inimigo Satanás Então ao mensageiro Da igreja Em Éfeso Escreve Estas coisas Diz aquele Que conserva na mão direita Sete estrelas E que anda no meio Dos sete candeeiros de ouro Hoje nós precisamos ser as estrelas Aqueles que brilham Aqueles que iluminam Nesse mundo tenebroso E quem é estrela Quem brilha Está nas mãos do Senhor Na mão direita Do Senhor E esse Senhor É aquele que anda No meio dos sete candeeiros De ouro E Ele está andando Hoje Nesta noite Nos corredores Aqui entre os corredores Entre as fileiras Ele está olhando Para você Dando um abraço Em você Dizendo Coragem filho Coragem filha Vamos seguir adiante Eu estou chamando você Você foi escolhido Por mim Vamos estar engajados Focados Comprometidos Conheço as tuas obras Tanto o teu labor Como a tua perseverança E que não pode suportar Homens maus E que puseste a prova Os que a ti mesmo Se declaram apóstolos E não são E os achaste mentirosos Uau Essa igreja era muito boa Tinha todas essas boas obras Essa capacidade Esse discernimento A compreensão espiritual E tem perseverança E suportaste provas Por causa do meu nome E não te deixaste esmorecer Uau Que igreja Mas Tem um problema Tenho porém contra ti Que abandonaste O teu primeiro amor Era uma igreja Tinha muita obra Mas não tinha mais O amor pelo Senhor Muitas vezes Nós temos perigo Fazemos muita coisa Por Deus Coisas exteriores Queremos seguir Os rituais Queremos seguir A cartilha Somos legalistas Queremos seguir Tudo o ditinho Mas aqui dentro O fogo já apagou O famoso tempo Não tem mais amor Não tem mais fogo A gente carrega a tocha Correndo Oh, eu estou correndo Com a tocha E o pessoal fala Mas cadê o fogo? O negócio não é correr Com a tocha O negócio é ter o fogo Para poder passar Para o próximo Para a tocha do outro Para o fogo Para o fogo poder se perpetuar E ser levado De cidade em cidade Como no tempo Das olimpíadas Abandonaste O teu primeiro amor Hoje o mundo Se caracteriza Pela superficialidade Pelo imediatismo O imediatismo É tudo para agora Tem que ser imediato Agora, agora, agora Tudo instantâneo 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 Uau Eu quero inventar Essa pílula Ia ficar rico Comprar O primeiro cliente Aí Enio, toma nota O nome dele Para ele Eu vou dar 100% de desconto Tudo instantâneo O exterior O homem quer a aparência Roupa que usa Cabelo Sapato Carro Celular O homem é julgado O homem é avaliado Pelo seu exterior As pessoas olham de alto a baixo Já, já Olha o carro dele Olha o relógio dele Olha tudo que ele usa Já avalia a pessoa pelo exterior É assim que Os homens são Samuel, quando foi ungir O rei Para substituir O rei Saul Deus falou Vai para a casa de Jessé Ele tem vários filhos Um deles é o rei Daí Samuel foi lá E A pessoa estava com medo dele Falou Daí ele falou assim Ó Fala para o pessoal Que está indo aí Para oferecer sacrifícios Ah, bom, bom Porque quando Samuel aparecia Era porque Tinha problema, né Daí ele foi lá Daí entrou na casa de Jessé Jessé tinha oito filhos Os sete estavam lá Quando ele viu o primogênito Ele abre Falou É ele O cara era altão Tinha uma boa aparência Saradão Puxa É ele É ele Para, para, para Não é ele não Você só olha para o exterior Mas Deus olha o coração Hoje Deus quer olhar O seu coração Irmãos Tem fogo no seu coração Tem amor no seu coração Você está engajado Você está comprometido Deus pode contar com você No tempo do fim Deus está chamando vencedores Você abandonou o seu primeiro amor Deus falou para a igreja em Éfeso Lembra-te, pois, de onde caíste Arrepende-te E volta à prática das primeiras obras E se não Venho a ti E moverei do teu lugar O teu candeeiro Caso não te arrependas Tens contudo a teu favor Que odeias as obras Os nicolaitas As quais Eu também odeio Quem tem ouvidos Ouça Agora ouça Essa frase é importante Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito diz As igrejas O mensageiro falou Só para a igreja em Éfeso Mas essa mensagem É para todas as igrejas Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito Está dizendo As igrejas do sul de Goiás As igrejas do estado de Goiás E essa palavra Não é só Quem está assistindo Pela internet Está sendo gravado Ou está sendo transmitido Ou está gravado Só gravado Porque A internet aqui Não é boa Isso acontece conosco Irmãos Por que que Deus Não consegue às vezes Falar conosco Porque a nossa internet Com Deus Não é boa Não é 4G 5G É E Não aparece no seu celular Às vezes E A sua conexão É aquela conexão De escada Lembra da conexão De escada Lembra Quem se lembra Da conexão De escada Oxa Agora sim Lembra Agora é tudo Banda larga Era 2G Depois é 3G Agora é 4G O 5G está vindo aí E a empresa Huawei Entrou no mercado 5G para botar Para quebrar E está conquistando Todo o mercado E os americanos Tiveram inveja De inventarmos Histórias lá Para eliminar Esse Huawei Que é Produtor chinês Do mercado Essas guerras aí A nossa conexão Como é que está A sua conexão Com Deus Cai toda hora Deus não pode Fazer transmissão Deus só pode gravar Devemos mandar Uma mensagem Para você gravada Nós temos que ter Uma conexão Boa com Deus 3G 4G Manda larga Larguíssima Para a conexão Nunca cair Está sempre conectado Com Deus Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito Diz às igrejas Ao vencedor Aqui dá um chamamento Estou chamando vencedores Quem for vencedor Eu vou lhe dar Que se alimente Da árvore da vida Que se encontra No paraíso de Deus Isso foi para a igreja Em Éfeso Daí ele fala No versículo 8 Anjo da igreja Em Esmirna Escreve Daí eu pulo Para o versículo 11 Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito Diz às igrejas O vencedor De nenhum modo Sofrerá dano Da segunda morte Essa promessa Quer dizer Que ele não vai Ficar nos mil anos Nas trevas Onde há choro E ranger de dentes Ele vai ser um vencedor E vai estar Nas bodas do cordeiro Ao anjo da igreja Em Pérgamo Escreve Versículo 12 Daí eu pulo Para o versículo 17 Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito Diz às igrejas Ao vencedor Dar-lhe-ei Do maná escondido Bem como lhe darei Uma pedrinha branca E sobre essa pedrinha Escrito Um nome novo O qual ninguém conhece Exceto aquele que recebe Esse versículo Lá da intimidade De Deus com ele Assim como Marido e mulher Que estão sintonizados Eu tenho dado palestra Recentemente Sobre um casal sintonizado Marido e mulher Tem uns códigos Nas suas palavras Às vezes Na frente dos irmãos E daí eles falam Codificado Daí eles se entendem E ninguém está entendendo O que eles estão falando Mas eles se entendem Um palavreado especial Entre eles Pois bem Nós e Deus Temos também O nosso código secreto Nossas intimidades Lembra Deus Aquele momento Deus fala É você se lembra Daquele Eu me lembro Que momento É uma experiência Pessoal minha Com Deus Nós precisamos Ter esses momentos Especiais Com Deus Versículo 18 O anjo da igreja Em Tiatira Escreve Estas coisas Diz o filho de Deus Que tem uns olhos Como chama de fogo E os pés Semelhantes ao bronze E polido Nós precisamos hoje Do filho de Deus Que tem uns olhos Como chama de fogo Que olha para nós Isso tem vários significados Como chama de fogo Primeiramente Aqueles olhos São brilhantes Iluminam o nosso coração Quando ele olha para nós Tudo se ilumina aqui dentro Nossos pecados Nossas falhas Nosso homem natural Nossa alma Tudo fica exposto Aí Deus fala Meu Deus O que é isso? Deus fala Pois bem Agora que você viu Posso acabar com eles? Daí Deus Você fala Deus tem que fazer isso? Tem Tem que fazer isso Então está bom Está autorizado Deus Daí os olhos Viram dois Lança chamas E queima tudo Que tem ali dentro E quando limpa tudo Aqueles olhos de Deus Aqueles olhos Como chama de fogo Cheios de amor Olha para você Com aquele amor Assim você derrete Quando eu me apaixonei Por minha esposa Não podia olhar Nos olhos dela Quando eu olhava Nos olhos dela Até hoje é assim É por isso que ela fala Olha para mim Olha para mim Por isso que eu não olho Para ela Boa desculpa E nem sei Onde é que ela está Sentada Olha a Thaliel Não olha muito Para mim não No final Fala assim Ao vencedor Versículo 26 Que guardar até o fim As minhas obras Eu lhe darei Autoridade Sobre as nações E com cetro de ferro As regerá E as reduzirá Pedaços Como se fossem objetos De barro O que é isso? É reinar com o Senhor Essa é a promessa Para o vencedor Nós vamos reinar com o Senhor Assim também Eu recebi do meu pai E da lei Ainda a estrela da manhã O que quer dizer isso? Estrela da manhã Que nós vamos ser arrebatados Antes dos outros Ele vai vir como a estrela da manhã Para nós Para os vencedores Só quem madruga Vê a estrela da manhã Para o restante Para quem vai ser arrebatado Na grande ceifa Na grande colheita Vai ser o sol do meio dia já Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz Às igrejas Ao anjo da igreja em Sardes Capítulo 3 Versículo 1 escreve Estas coisas Diz aquele que tem Os sete espíritos de Deus E as sete estrelas Conheça as tuas obras Que tem o nome De que vives E estás morto Uau Aqui não é tão bom não Será que nós temos o nome De que vivemos Mas estamos mortos? Muitas atividades Fazer muita coisa Mas dentro Estamos mortos Irmãos queridos Eu quero falar para vocês Hoje nós temos Muita comunhão com pastores Nós amamos os pastores Amamos todos os Os irmãos Todas as igrejas evangélicas Nós temos muita comunhão com eles Hoje Nós temos um mútuo respeito Eles vêm para as nossas reuniões Nós também vamos Participar das reuniões deles Muitas vezes Somos convidados Damos palestras para eles Mensagens Somos convidados Para participar do conselho de pastores Para dar uma orientação Para os pastores Vários pastores Falaram para nós Inclusive alguns Que estão no nosso meio Que eram pastores Eles falaram que Puxa Eles faziam Cultos para 3 mil 4 mil pessoas Expulsavam demônios Falavam em línguas Faziam milagres Mas quando chegavam em casa Se jogavam na cama Estavam mortinhos por dentro E as esposas deles Nos falaram Daí falavam para o marido Você não pode Continuar desse jeito Fazendo um show Que você está com tudo Mas por dentro Você está vazio Vazio Está morto Morto Irmão Vamos falar dos outros Muitas vezes Nós também Eu quero de novo Orar pelos líderes Muitas vezes Nós estamos liderando A igreja Estão liderando 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 Tentando fazer o melhor possível Dando uma aparência Que está tudo bem Mas por dentro Estão mortinhos da silva Estão desgastados Estão sem força Sem entusiasmo Sem motivação É o que hoje Entre os pastores Está conhecendo Conhecido Cada vez mais Temos pastores Que estão se suicidando Existe o chamado Esgotamento Síndrome do esgotamento Um dos grandes pastores Do Brasil O Augusto Nicodemos Ele tem dado palestra Sobre isso Porque ele entrou Na síndrome do esgotamento Ficou afastado Vários meses E eu ouvi Palavras de outros pastores Nos Estados Unidos Do Brasil Que tiveram Síndrome do esgotamento Por quê? Só faz por fora Por fora Mas por dentro Estão mortos É carregar Tocha sem fogo Se tem alguém Aqui hoje à noite Deus quer te curar Deus quer restaurar Sua alegria Deus quer restaurar Sua razão De viver Razão de servir Deus quer restaurar Em você O amor de Deus A pior coisa Que uma pessoa Pode fazer É servir a Deus Sem amor Por que nós estamos esgotados Por que nós estamos mortos Porque Nós conhecemos Temos o conhecimento Temos a capacidade Temos o conteúdo Mas falta o amor de Deus Então eu tenho Falado para os irmãos Se é para eu servir Sem o amor de Deus Eu vou pedir para Deus Me levar Porque não vale a pena Não tem como Eu viver nessa terra Servir a Deus Sem amor a Ele Não tem como Servir a igreja Se eu não sinto amor Pelos irmãos Então hoje à noite Eu não estou ensinando Métodos para vocês Eu não quero passar métodos Métodos se aprende fácil Todos temos inteligência Podemos aprender métodos O que eu quero hoje à noite O que Deus quer de você Hoje à noite É reacender o fogo Dentro de você É renovar o amor Que você tem Por Deus E o amor pelos homens Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho Unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Esse é o amor Que levou Deus A sacrificar o seu filho Esse amor Que eu tenho Por Ele E pelos homens Pelos irmãos É o amor Que me leva a sacrificar De sacrifício Tem um hino que fala Jamais Falei isso Não quero falar de sacrifício Porque para Deus Não tem sacrifício Quando acabou Quando acaba o amor Quando acaba o fogo Sabe o que sai da boca? Reclamação Murmurações Queixas Contra os irmãos Contra a igreja Eu nunca vi uma mãe Que ama o filho Se queixar do filho O filho pode causar O maior trabalho Quem olha de fora Fala assim Ah eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro Muitas vezes Um grupo de jovens Já de certa idade E jovens Homens Mulheres Daí veio Certos filhos Se comportando mal E os pais Não faziam nada Esses jovens Falaram assim Quando eu me casar Tiver filhos Meu filho nunca vai fazer isso É né Daí se eles casam Os filhos fazem igual Eles também não fazem nada Não fazem nada Porque primeiro Falta de orientação Segundo O amor Cobre multidão De pecados A minha tradução Para esse versículo É o amor Cobre multidão De defeitos Uma mãe Que olha para o filho Todo mundo fala Mas que filho Cheio de defeitos A mãe fala Não Ele é um santo Porque a mãe A mãe ama o filho Demais Está lá na penitenciária Rebelião Na penitenciária Queimando colchões Gente sendo morta Lá dentro As mães Tudo lá Ali na entrada Da penitenciária Lá fora Fazendo Velando pelo filho Será que meu filho Está bem Tudo Aí pessoa Vem entrevistar Seu filho está lá dentro Seu filho Cometeu um crime Não cometeu crime Nenhum Ele é um santo O amor Cobre Multidão De defeitos Se tem muita Crítica Na igreja Um falando Defeito Do outro Marido Fala Defeito Da esposa Esposa Do marido É porque O amor Está acabando Então nós Temos que mudar O nosso enfoque Renovar O nosso amor Onde é que eu estou Ah tem os nomes Que vive Está morto Vamos avançar No final Versículo 5 Falou Vencedor Será sem vestido De vestiduras Brancas E de modo Nenhum Apagarei o seu nome Do livro da vida Isso quer dizer Que vai ser Reinar nos mil anos Eu vou falar Uma coisa Que pode assustar Um pouquinho Tá Doutrinariamente Na Bíblia Existem alguns indícios E daí Pessoas acham Que podem perder A salvação Então como ela De modo Nenhum Apagarei o seu nome Do livro da vida Isso quer dizer Então que Meu nome pode ser apagado Então eu vou explicar Um pouquinho Não vou entrar Muitos detalhes É o seguinte Aqueles vencedores O livro O nome deles Jamais vai ser apagado E o nome deles Vai permanecer Durante a era do reino Agora se foram derrotados Você sabe que o livro Uma vez que no livro da vida O nome Não tem como ser apagado Mas Para Deus É como se estivesse apagado Por aqueles mil anos Não está naquela lista Dos vencedores Mas depois de mil anos Vai ser restituído Fiquem tranquilos Irmãos Quem é salvo É salvo para sempre Você vai estar Na nova Jerusalém Mas a questão é Se nós vamos estar No reino É por isso Deus está chamando Vencedores hoje Deus quer você No reino Aprove a Deus Dar-te o reino Ó pequenino Rebanho Confessarei Pelo contrário Confessarei O seu nome Diante de meu Pai Diante dos seus anjos Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito Diz às igrejas Sete Ao anjo da igreja Em Filadélfia Escreve Essas coisas Diz o santo O verdadeiro Aquele que tem A chave de Davi Ai Essa chave é boa ter Que abre E ninguém fecha E que fecha E ninguém abre Queridos irmãos De Itumbiara Ontem Quando foi Eu fiquei Tocado ontem Coisa assim Muito especial Eu Fiz a dedicatória No livro E assinei Deu meu autógrafo Qualquer data De eles vão falar Irmão por favor Escreve embaixo Deus abençoa a igreja Em Itumbiara Então Um deles Pediu isso aqui Eu disse Puxa Que coisa Que coisa bonita Depois assinei mais Uns não sei quantos livros Daí veio outro Falei assim Daí quando terminei Falei assim Escreve embaixo Deus abençoa a igreja Em Itumbiara De novo É outro irmão Então tem esse Então Deus abençoa a igreja Em Itumbiara Deus dê para a igreja Em Itumbiara A chave de Davi Amém Que abre e ninguém fecha E que fecha e que nem abre Amém E Deus dê para todos vocês A chave de Davi Amém No seu casamento No seu trabalho Na sua profissão Amém Nos concursos que você for fazer Aqui é essa região aqui De Goiás Brasil Tudo concurso Então Deus dê para você A chave de Davi Amém Mas é tudo pelo reino É para nós estarmos mais comprometidos E engajados Faz parte daquela promessa Buscai Pois em primeiro lugar Seu reino e sua justiça E todas as Essas As demais coisas Essas outras coisas Os serão Acrescentadas Versículo 12 Ao vencedor Falo-ei coluna No santuário do meu Deus E daí Jamais sairá Gravarei também Sobre ele O nome de meu Pai O nome da cidade Do meu Deus A nova Jerusalém Que desce do céu Vinda da parte do meu Deus E o meu novo nome Quem tem ouvidos De novo Ouça o que o Espírito diz As igrejas Deus está chamando vencedores 14 Ao anjo da igreja Laodiceia escreve Essas coisas Diz o Amém A testemunha fiel e verdadeira O princípio da criação de Deus Daí Chega no fim Versículo 21 Fala Ao vencedor Dar-lhe-ei Sentar-se comigo No meu trono Assim como também Eu venci E me sentei com meu Pai No seu trono Mais uma vez A promessa Para o vencedor É reinar Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito Diz às igrejas Isso foi lançado Recentemente No livro Do Pedro Dong A dupla missão De Apocalipse 12 A nossa missão Hoje na igreja E essa missão Foi dada para a igreja Para nós É produzir o filho varão O filho varão De Apocalipse 12 A parte mais forte Da mulher Entre Todas as igrejas Evangélicas Haverá Vários Que farão parte Desse filho varão Porque Todas essas cartas Representam Diferentes ramificações Da igreja cristã E há vencedores Em cada um deles Mas na vida Da igreja Que é representada Pela igreja Em Filadélfia A possibilidade De ser vencedor É muito maior Então vamos aproveitar Irmãos A janela Da oportunidade Que Deus oferece A nós Para sermos vencedores Se possível 100% De vencedores Se possível Eu quero Ir nessa direção A nossa meta É levar Todos a ser vencedores Ninguém fica Para trás Mas a igreja Só tem gente forte Não A igreja É uma família Na família Tem gente forte Gente fraca Tem nenês Tem jovens Tem adultos Então todos Estamos no No processo Do amadurecimento Do crescimento Então todos Precisamos Estar juntos Os mais fortes Cuidando dos mais fracos Para que os mais fracos Possam crescer Os mais velhos Cuidando dos mais novos Para que os mais novos Possam se alimentar E crescer E os mais novos Que agora estão mais fortes Podem ajudar os mais novinhos Ainda Esse ciclo Continua e se repete E isso se faz Nos grupos familiares Por isso hoje Temos um encargo Muito especial Nessas duas linhas Das ferramentas Que o Senhor nos deu A comportagem dinâmica Para ganhar pessoas Nós somos aí Os evangelistas Ganhando as pessoas Através da oração E colocando livros Ou jornal Na mão das pessoas Não é obrigatório Mas é bom Se você puder fazer isso E a segunda linha É o grupo familiar Através da multiplicação celular Todas as células Todos os grupos familiares Se multiplicando A cada seis meses A um ano Irmãos A igreja vai crescer De uma maneira sólida De uma maneira coerente E todos vamos ser Discipulados Jesus falou Ide portanto Fazei discípulos De todas as nações Nós não temos tempo Nesta conferência De falar os detalhes Do novo modelo Do grupo familiar É algo incrível Algo fabuloso Eu estou muito Muito empolgado Estou vendo O que está acontecendo E é algo assim Espetacular O que Deus pode fazer Tá Bom Vamos continuar Nós estamos lendo Estudando o livro De 1 Coríntios No Alimento Diário E o tema Nas mensagens Que temos estudado É Cristo O poder de Deus E sabedoria de Deus E a 1 Coríntios Começa No capítulo 1 Isso nós já falamos No Alimento Diário Mas eu quero Desenvolver um pouco mais 1 Coríntios 1 Coríntios Capítulo 1 Versículo 1 Fala assim Eu só quero ler A primeira parte Paulo Chamado Paulo Chamado Você pode falar isso Sobre você Chamado Você foi chamado Pelo Senhor A grande maioria Certamente vai dizer Eu fui chamado Então vamos Falar primeiro Para aqueles Talvez poucos Que não tem certeza Se foram chamados Mas você está aqui hoje Na igreja Você serve Você faz as coisas Com bastante entusiasmo E excelência No seu serviço Seja o serviço De música Seja o serviço De limpeza Serviço de recepção Serviço de criança Etc, etc, etc Você exerce bem O seu serviço E você Faz com bastante entusiasmo Mas a pergunta é Você foi chamado Chamado Aqui é chamado Por Deus Talvez você diga assim Ah, eu fui chamado Mas fui chamado Pelo irmão fulano O irmão responsável O irmão presbítero Ou irmão cooperador Eu fui chamado sim Mas não me lembro Que Deus me tenha chamado Então hoje à noite Eu quero Que todos nós Depois dessa reunião Ou depois desta noite Quando nós Formos diante de Deus Em oração Talvez não seja suficiente Só uma noite Talvez seja necessário Vários dias Para isso se confirmar Quem não tem certeza Se foi chamado ou não Precisa Ter essa certeza Precisa ter essa convicção Senão Você não tem um fundamento Para avançar No seu serviço a Deus Todo serviço a Deus Começa com um chamamento Os discípulos Foram chamados Moisés foi chamado Abraão foi chamado Samuel foi chamado Paulo foi chamado E você e eu Também somos chamados É importante ter essa certeza Então quem não tem certeza Precisa ir diante do Senhor Ficar de joelhos Jejuar se necessário E dizer Deus Eu quero ver O teu chamado Eu quero que o Senhor Me confirme no coração O meu chamamento E aqueles Que tem certeza Que já foram chamados Um dia Daí eu posso perguntar Para você Quando foi a última vez Que Deus chamou você Você tem certeza Que Deus chamou você Mas quando foi a última vez Que você ouviu Deus chamar você Foi 30 anos atrás 20 anos atrás 10 anos atrás Então nós vamos ler aqui Alguns exemplos Irmãos Não é suficiente Ter sido chamado Por Deus só uma vez Vamos pegar O exemplo de Abraão Abraão vivia Em Ur dos Caldeus O Deus da Glória Apareceu para ele E o chamou Como já falei Ele não era Não estava buscando a Deus Não estava na vida Da igreja Entre aspas Ele era O pai dele Segundo consta Na lenda judaica Ou na tradição judaica Digamos assim O pai dele Terá Era um fabricante De ídolos Ele vivia na terra Da idolatria Mas Deus o chamou O Deus da Glória Apareceu para ele E aquilo Mudou a vida dele Daí ele saiu De Ur dos Caldeus Mas ele chegou Até o destino Não Ele parou em Arã E ficou lá um tempão Daí o Deus da Glória Apareceu para ele De novo Daí ele chegou Na terra de Canaã E o Deus da Glória Apareceu para ele De novo Ele desceu para o Egito Daí o Deus da Glória Apareceu para ele De novo Daí foi para a terra Dos Filisteus Deus da Glória Apareceu para ele De novo Deus aparecia para ele Toda hora Ele prometeu um filho Daí ele Cometeu uma besteira Ele gerou Ismael Daí Deus não falou com ele Por treze anos Mas depois Deus Apareceu para ele De novo Ou seja Queridos irmãos Deus precisa aparecer Para você e para mim A toda hora Não é suficiente Que Deus tenha aparecido Para você só uma vez Na verdade Se possível Deus precisa aparecer Para você Todos os dias Apareça para mim Ó Deus da Glória Que esse fim de semana O Deus da Glória Possa aparecer para você Samuel Vamos ler Samuel O exemplo de Samuel Vamos ler Primeiro O livro de Samuel Capítulo 3 Versículo 1 O jovem Samuel Servia ao Senhor Perante Eli Então isso aqui É um jovem Posso falar para os jovens Mas também serve Para os adultos Naqueles dias A palavra do Senhor Era muito rara As visões Não eram frequentes Porque Eli Participava de um sacerdócio Decadente Deus não aparecia mais Certo dia Estando deitado No lugar acostumado O sacerdote Eli Cujos olhos Já começavam a escurecer Se a ponto De não poder ver E tendo-se deitado Também Samuel No templo do Senhor Em que estava a arca Antes que a lâmpada De Deus se apagasse O Senhor Chamou o menino Samuel Samuel Ele respondeu Eis-me aqui E correu até Eli Isso mostra o caráter dele Ele achou que era Eli Que estava chamando ele Ele não ficou ali deitado E disse assim O que foi, velho? Não Ele se levantou De um pulo Jovem Se você quer ser usado Por Deus Você precisa ter Respeito pelos mais velhos Precisa ter Um caráter adequado Ele falou Eis-me aqui Você me chamou? O Senhor me chamou? O Eli falou Não, não chamei não Volta para a cama Volta para a cama Ele foi lá e se deitou Tornou o Senhor a chamar Samuel Ele levantou de novo Foi até Eli Estou aqui Eli O Senhor me chamou Eli falou Não te chamei meu filho Volta a deitar-te Aqui vem um versículo Que nos choca um pouco Porém Samuel Ainda não conhecia o Senhor Está vendo? Ele estava servindo o Senhor Fazendo tudo exatamente Como manda o figurino Fazendo tudo certinho No templo No templo não No tabernáculo Ele sabia Manter o fogo aceso No altar do holocausto Mantinha A mesa dos pães Da proposição É ordem Mantinha os candelabros O candelabro aceso Mantinha o fogo Do altar do incenso aceso O incenso subindo Tudo certinho Mas ele não conhecia o Senhor É possível hoje Que nós Servamos o Senhor Tudo certinho Sendo exemplo No serviço Mas lá dentro Lá dentro Nós não conhecemos O Senhor intimamente É um serviço Externo Agrada a Deus Pode ser Mas Deus Não está totalmente Satisfeito Então se tem jovem Pode ter jovens Que estão assim Então é necessário Que nós recebemos O chamamento do Senhor O Senhor Pois tornou a chamar Samuel Terceira vez Ele se levantou E foi ali de novo Eli Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui O Senhor me chamou Daí caiu a ficha Para Eli Ele entendeu Ah Agora já sei É o Senhor Que está chamando Samuel Eli também entendeu Chegou o tempo Do meu fim O outro vai me substituir Graças a Deus Então Eli disse a Samuel Olha Vai se deitar E se alguém te chamar De novo Você fala Fala Senhor Porque o teu servo ouve E foi Samuel Para o seu lugar E se deitou Então veio o Senhor E ali esteve E chamou Como das outras vezes Samuel Samuel Ele te respondeu Fala Porque o teu servo ouve Daí pela primeira vez Houve a conexão A internet Ligou E a mensagem Entrou O WhatsApp Carregou E a mensagem De Deus E mudou A história Do povo de Israel E mudou A era A vida de Samuel Mudou A vida Do povo de Israel Mudou E entrou A era Houve uma transição Da era dos juízes Para a era Dos reis Queridos irmãos Se todos nós Que estamos servindo Renovarmos O chamamento Do Senhor E aqueles que ainda Não tiveram O chamamento Confirmar Esse seu chamamento Pela primeira vez Eu vou dizer uma coisa Irmãos O serviço na igreja Vai ser diferente Nós não podemos Servir só Pro forma Exteriormente Tudo bem Nós precisamos Ter fogo No nosso serviço Precisamos ter amor No nosso serviço Precisamos amar As pessoas Aí a igreja Vai crescer Daí A sua vida Vai mudar O seu casamento Vai mudar Os seus negócios Vão mudar E a igreja Vai mudar A igreja Vai crescer Esse foi Samuel Vamos ver agora Outro exemplo Vamos ver o exemplo Dos discípulos Marcos Marcos Eu vou ler Marcos Porque Marcos Tem alguns detalhes Que Mateus não tem E esses detalhes São importantes Vamos ver o chamamento Dos discípulos Marcos Marcos capítulo 1 Versículo 16 Caminhando junto A mar da Galileia Viu os irmãos Simão e André Que lançavam a rede Ao mar Porque eram Pescadores Deus não estava Chamando aqui Pessoas que estavam A toa Deus chamou aqui Jesus chamou Pessoas que estavam Ocupadas Ou seja Tinha um caráter O vaso É importante Por isso que o jovem É importante Que o jovem É importante Que os pais Trabalhem Nos seus filhos E também É importante Que os filhos Quando chegarem Os jovens Chegando a certa idade Vão para o SEAP SEAP na Amazônia SEAP em Brasília Em outras Regiões Aonde Deus Enviar vocês Para serem Aperfeiçoados Treinados No seu caráter Sair do conforto Do lar Sair Se afastar um pouquinho Do cheiro Do seu cobertor Do conforto Da sua cama E ir para outro lugar Para ser treinado Para aprender A ser um soldado De Cristo Isso faz bem Para a gente Esses discípulos Estavam trabalhando Não estavam a toa Então Deus os chamou Eles eram pescadores Daí Deus falou Jesus falou Vinde após mim E eu vos farei Pescadores de homens Mas ainda vai ser pescador O que aprendeu Os mesmos princípios Vão ser aplicados Só que agora O enfoque é diferente Agora não é mais pescar peixe É pescar homens Então Olhe só eles Eles então Deixaram Imediatamente As redes E os seguiram Aqui nós vemos Duas coisas Que nós temos Encorajados irmãos A praticar Número um Simplicidade Número dois Obediência Se as igrejas Aqui De Goiás Querem a benção Do Senhor Eu só tenho Uma recomendação Um encorajamento A dar Sejam simples E sejam Obedientes Não Arrasoem Com as suas mentes Não vamos tentar Raciocinar Fazer isso Fazer aquilo Sejam simples E sejam Obedientes Deus vai abençoar Eu estive No sul de Minas E minha esposa E eu Não muito tempo atrás Eu vi a benção Do Senhor lá Porque os irmãos Lá são muito Simples E obedientes Isso não é fácil Entre nós Sabe Ser simples Porque a gente Sabe demais Especialmente Os irmãos mais antigos Nós temos Um cabedal Muito Forte Grande Temos muito Conhecimento Temos muita História Muito legado Muita doutrina A gente sabe De tudo É difícil Ser simples E é difícil Ser obediente Por isso Eu tenho falado Muito Sobre Paulo Paulo exigia Que as igrejas Fossem obedientes A ele Porque ele sabia Que esse era O caminho Da benção Então os discípulos Foram obedientes Claro Quem chamou Os discípulos Foi Jesus Ele era um verdadeiro Ímã Um magneto Ele passava lá E ele atraia as pessoas Eu vou dizer uma coisa Irmão Se nós estivermos Ligados a Cristo Nós também vamos ser Esse ímã Você sabe Não é irmãos O ímã O prego lá Gruda no ímã E esse prego Também fica magnetizado Você encosta Outro prego Nesse prego Outro prego Também É Atraído Então se você Estivermos Sintonizados Com Deus Nós vamos ser Atrair as pessoas Com o mesmo Poder de atração Que Deus tem Que Cristo tem Por onde você passar As pessoas vão Vão se grudar Você E isso é frutificação Mas aí pouco adiante Viu Tiago Filho de Zebedeu E João Seu irmão Que estavam no barco Consertando as redes Dois irmãos mais E daí Ele E logo chamou Deixando eles No barco A seu pai Zebedeu Olha Aqui vem a frase Que Mateus não tem Com os empregados Seguiram após Jesus Então a história Judaica Confirma isso Simão Pedro E André Eram pobres Mas João e Tiago Eram de uma família Rica Zebedeu Tinha uma indústria Pesqueira Ele tinha barcos E tinha Empregados Ele tinha um quadro De funcionários A prova é que A esposa de Zebedeu É Salomé Ela ofertava Para o Senhor Ela ofertava Durante o ministério Terreno E ela foi aquela Que foi até o Senhor E falou assim Porque de certa maneira Ela era Tia Do Senhor Jesus Isso também de acordo Com a tradição judaica Ela então Foi lá para o sobrinho E falou Jesus Quando você entrar No seu reino Não se esqueça Colocar Os seus primos Um na sua direita Outro na sua esquerda Que coragem De qualquer maneira Irmãos O chamamento Foi forte Tiago e João Tinham uma vida Boa Confortável Mas eles também Abandonaram aquilo Para seguir o Senhor Muitas vezes Eu quero dizer Para vocês Irmãos Não estou dizendo aqui Hoje à noite Que você Tem que deixar O seu emprego Para seguir o Senhor Esse é um chamamento Ultra, ultra especial É para aqueles A quem foi destinado Pela misericórdia Do Senhor Eu sou um desses Que Deus chamou Para largar tudo O emprego Eu lutei muito Contra Deus Mas Como eu falei ontem Não adianta lutar Contra Deus Que no final Ele sempre ganha Eu tive que abandonar O meu sonho americano O meu American Dream Vivendo nos Estados Unidos Naquela vida boa Trabalho Coisas materiais Tudo fácil Aqui é tudo difícil Lá é tudo fácil Mas quando Deus chama Claro Eu pesava Tudo isso Minha esposa Estava me encorajando Vamos Eu disse Não Não vou não Vamos orar Não De jeito nenhum Não me faça cair Nessa armadilha De orar Porque eu sei Que momento Que eu orava Já era Foi isso Que eu falei Para ela Não vou orar Não Vamos orar Você falou Que depois casar Um dia Eu ia voltar Para o Brasil Para servir a Deus Vamos orar Sobre isso Não vou não Ser oral É meu fim Eu gosto daqui Acabei de instalar O sistema de irrigação Para o goteamento Aqui Eu instalei O sistema de irrigação Na minha casa Meus irmãos As plantinhas Tudo com gotas Gotejamento Rapaz Naquele tempo Era coisa mais moderna Se eu voltar Para o Brasil Não vou ter mais Esse sistema de irrigação Está vendo As coisinhas pequenas Pegajosas Que nos pegam Mas no final Não teve jeito Daí vendi tudo Tudo, tudo, tudo Só trouxe Roupas E livros A única coisa Que a gente trouxe Então Graças ao Senhor Quando o Senhor Chamou Ele chamou Duas categorias De irmãos Pedro E André Tiago E João E eles seguiram O Senhor E deram Suas vidas Estavam engajados Até o fim Comprometidos Focados Vamos ler agora Também Outro exemplo Primeiro reis Capítulo 19 Não, antes disso Vamos ler Êxodo Tem mais dois exemplos Daí eu vou encerrar A reunião Êxodo Capítulo 3 É o chamamento De Moisés Capítulo 3 Versículo 1 Apacentava Moisés O rebanho de Getro Seu sogro Sacerdote de Midian E levando o rebanho Para o lado ocidental Do deserto Chegou ao monte De Deus Aurebe Vocês se lembram Em que fase da vida Estava Moisés Aqui? Moisés Foi criado No Egito Sua mãe O educou Enquanto o amamentava Sua mãe Teve fé E não O jogou No rio Não o enjeitou Não o matou Como os demais Hebreus fizeram Porque viram Que Moisés Era formoso Essa palavra Que ela viu Que Moisés Era formoso É que ela estava Sintonizada Com Deus Ela via Moisés Como Deus via Deus falou Eu vou mandar alguém Para livrar o povo Dessa escravidão E Deus mandou Moisés Quando Moisés Saiu A mãe viu Moisés Pela primeira E falou Epa Marido Você está vendo? Vendo o que? Vendo o que? A Bíblia fala Que os dois viram Mas depois Em êxodo Fala que a mulher Que viu Por isso que No ministério das mulheres Eu falo Que as irmãs São muito importantes Tem coisas que a mulher Vê e o homem Não vê Um exemplo É o seguinte Minha esposa fala Essa vai pegar Aquela salada Que está na geladeira Eu vou lá Mas não tem salada Nenhuma querido Não tem salada Ela fala Está na segunda Trateleira Mas não tem Ela vai lá E chega lá Está aqui Está vendo? Algum marido Se encaixa nisso também? Não Eu conto as minhas falhas As minhas fraquezas E daí Daí a esposa Joqueberdi Falou para ele Marido Está vendo esse menino? Ele é especial Olha a cara dele Tem coisa nesse menino Ele É mesmo É mesmo Então a gente Não vai jogar ele no rio? Não vai matar ele? Não De jeito nenhum Ele é especial Deus deve ter um propósito Para ele Daí eles pela fé Eles não mataram o menino Mas quando chegou Na hora lá Passaram os meses O menino começou a chorar Ficou forte Tomando muito leite Ficou forte Daí o pai dele É, agora não tem jeito Tem que jogar no rio, né? De jeito nenhum Quem jogar no rio? Daí a mãe foi lá E criou um sistema Uma tecnologia nova lá Pegou um cesto Untou lá Com betume e tudo Criou um barquinho lá De cesto E colocou E ainda Colocou junto As plantas do rio Para não descer E testou O cesto vazio Várias vezes Colocou lá E quando viu Que o cesto Não ia descer o rio Deixou lá E colocou o menino lá E falou assim Não, não, não É perigoso Aqui, deixa Miriam, vem cá E cuida do cesto Fica de olho, viu? Fica de olho Olha só Olha essa mãe O que ela fez É assim que as mães Têm que criar seus filhos E quando nós Homens Nós seres humanos Fazemos a nossa parte Daí Deus Vem e faz a parte dele Deus fala Olha Essa joquebede É espetacular Ela fez a parte dele Eu mandei esse menino Pensei que eles vão matar Esse menino Olha Conservou o menino Até agora Então agora Vou fazer a minha parte E mexeu no coração Da filha de farol Você vai tomar banho? Vai tomar banho ali De todo rio Nilo Que é o maior rio do Egito Um dos maiores do mundo Ela foi tomar banho Justo na mão Onde estava a cestinha Qual é a probabilidade Probabilidade disso, hein, Neto? Pelas estatísticas Qual é a probabilidade disso? Isso é um milagre Você quer que Deus Faça um milagre na sua vida? Seja engajado Seja comprometido Seja focado Use a inteligência Que Deus te deu Use a criatividade Que Deus te deu Não vão ficar passivos A igreja não cresce Esse jeito é Não Mexa Os pauzinhos No passado Não tinha coragem De falar isso Hoje eu tenho coragem Mexa os seus pauzinhos Use a humanidade Que Deus deu para você Coloque a sua mente Sobre o Espírito Invoque o nome do Senhor Tenha comunhão Com os irmãos Tenham Como é que chama? Brainstorm Como é que fala em português? Chuva de ideias Obrigado Tenham uma chuva de ideias Que haja Que haja umas trovoadas Relâmpagos E na igreja Tenham umas ideias novas Foi assim que surgiu Irmãos queridos A comportagem dinâmica Foi assim que surgiu O projeto Avança Jovem Tudo com irmãos Se você analisar fundo Eu vejo só duas coisas Simplicidade e obediência E Deus entrou No interior de São Paulo Nós estamos seguindo O projeto Avança Jovem Dois anos atrás Primeira reunião Do Avança Jovem Quinze jovens Hoje estamos com mais de 460 Estamos seguindo O mesmo espaço Lá do Maranhão Deus abençoa Quando a gente é simples E obediente E a comportagem dinâmica Hoje está causando O maior estrago É a maior festa A todos os lugares Todos os dias Nós vemos vídeos Vemos Aqui na região também Eu vejo assim Puxa em Brasília Em todos os lugares Nós vemos irmãos saindo É a maior alegria Louvado seja o Senhor Amém Então Daí Moisés Chega o momento Que teve que entregar Daí Quer dizer A filha de farol Estava com Ali Viu o menino Tirou o menino do cesto Falou Filha das hebreias E agora Quem vai criar esse filho Daí a mãe de Moisés Também treinou A Miriam Daí Miriam Disfarçou O que é isso? O que está acontecendo aí? Ah O nenê Você precisa de alguém Para amamentar esse nenê? Aí eu conheço uma mulher Ela pode amamentar E foi chamar a mãe Aqui está a mulher Que pode amamentar Daí que Fim da história A mãe de Moisés Amamentou o seu filho Ganhou um salário ainda Mas ela sabia Ela sabia Que a janela Que ela tinha Era muito estreita Logo que o menino Desmamasse Ela tinha que entregar O menino no Egito Então Ela fez O que teve A fazer A criança era pequena Mas ela falou 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 a palavra de Deus Para ele Você é hebreu Você não é egípcio Lembre-se disso Repita comigo Eu sou hebreu Eu sou hebreu Eu sou hebreu Repita comigo Eu sou hebreu Daí quando um dia Levou o menino Para o Egito Você se lembra Quem que você é? Eu sou hebreu mamãe Eu sou hebreu Eu nunca vou esquecer Nunca se esqueça Mamãe vai orar por você Você é hebreu E ele ficou lá Até os 40 anos de idade Sendo educado Pelos egípcios Toda filosofia Ciência Política Estratégia militar Ele aprendeu de tudo Ele ia ser faraó Aí chegou um momento De decidir Ele decidiu Ele rejeitou Ser chamado Filho da filha de faraó E abandonou o palácio Daí Ele foi visitar o povo de Deus Daí ele Pensei Deus agora vai me usar Eu sou o herói do povo Daí vi um egípcio Se maltratando Um israelita Ele foi lá E ele sabe Ele também aprendeu Artes marciais no Egito Ele foi lá Está maltratando Meu irmão Quem é você? E matou o egípcio Daí cavou lá Ele não teve um bom curso De coveiro Enterrou o cara Com a mão de fora E descobriram o cadáver lá E daí Próxima vez que ele vai tentar Partar uma briga de novo O egípcio falou Quem você acha que é? Vai me matar Como matou o outro Ih, rapaz Daí ele viu que o negócio Ficou feio para ele E deu no pé Essa foi a primeira fase Da vida dele Daí ficou lá Quarenta anos No deserto Ele se casou Ficou lá Na região do seu sogro Lá Deus deu uma esposa para ele Ficou quarenta anos lá Cuidando das ovelhas Para quem queria falar o discurso Para quem ia discursar Para quem ia ensinar Ele perdeu praticamente Tudo que tinha aprendido Ou seja Perdeu não Mas Ficou enferrujado Até quando chegou aos oitenta anos É o que aconteceu aqui Estava com oitenta anos Moisés escreveu um salmo O homem vive até os setenta anos Quando se tiver saúde Oitenta Então para ele Ele já estava no fim da vida dele Foi aí que Deus entrou E deu-lhe mais quarenta anos Nesses quarenta anos Ele conduziu o povo de Israel No Egito Ah, perdão No deserto Agora vamos ler aqui Apacentava Moisés O rebanho de Getro Seu sogro Sacerdote de Midian E levando o rebanho Para o lado ocidental Do deserto Chegou ao monte de Deus Aurebe Apareceu-lhe o anjo do Senhor Numa chama de fogo No meio de uma sarça A sarça é um espinheiro Uma planta cheia de espinhos E tinha um fogo No meio da sarça Moisés olhou E viu que a sarça Queimava no fogo Mas a sarça Não se consumia A sarça queimava 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 E o fogo continuava E a sarça não se queimava Ou seja Tinha fogo Mas a sarça não queimava Ele falou Eu preciso ir lá Ver essa maravilha Como é que a sarça Não se queima Vendo o Senhor Que ele se voltava Para ver Deus No meio da sarça Deus o chamou E disse Moisés Moisés Está vendo Deus chamou ele Ele falou Eis-me aqui Deus continuou Não chegue mais para cá Perto Tire a sandália Nos pés Porque o lugar Em que você está É a terra santa Essa terra santa Irmãos Nós estamos hoje nela É a igreja É a igreja Nós temos que tirar Nossa sandália Sandália Que anda no mundo A igreja é santa E nós precisamos Servir a Deus De maneira santa Daí ele falou Deus falou Eu sou o Deus De teu pai O Deus de Abraão O Deus de Isaac O Deus de Jacó E Moisés escondeu o rosto Porque Não podia olhar para Deus Disse aí no Senhor Certamente vi a aflição Do meu povo Essa palavra Eu quero aplicar para hoje Deus está chamando você Hoje de noite Eu vou termino Com essa palavra A outra Eu vou fazer amanhã De manhã Você é o Moisés Que Deus está chamando agora Você está pisando Terra santa Deus está te chamando E Deus está falando Vi a aflição Do meu povo Quem é esse povo? O pessoal aí fora Incrédulos E cristãos Pessoas que estão na rua Andando rápido Bem trajados Andando Indo trabalhar E você lá Posso orar por você Com a camiseta Não tenho tempo Daí para O que? Orar por mim? Eu preciso Já volta Eu vi a aflição Do meu povo Que está No Egito No mundo de hoje E eu ouvi o seu clamor Por causa dos seus exatores Satanás oprime esse povo As criaturas de Deus E também o povo cristão Muitos desses Porque nós oramos na rua São cristãos Cristãos Caídos Desviados Conheço-lhes o sofrimento Por isso desci Afim de livrá-lo Da mão dos egípcios E para fazê-lo subir Daquela terra A uma terra Boa e ampla Deus quer trazer Esse povo Para a vida da igreja Essa terra Boa e ampla É a vida da igreja Terra que emana Leite e mel O lugar do Cananeu Do Eteu Do Amorreu Do Ferezeu Do Eveu Do Jebuseu Pois o clamor Dos filhos de Israel Chegou até mim E também vejo a opressão Com que os egípcios Estão oprimindo Hoje as pessoas Estão sendo oprimidas Pelo trabalho Pela situação familiar Pela situação financeira Irmãos, queridos Os bens materiais Estão aí Como uma droga Como uma anestesia Tentando aliviar as dores Mas não adianta Todo entretenimento É só uma coisa Temporária Provisória Porque no final Das contas Quando o pessoal Acorda Está lá Naquela dor Quando o time Seu time Presileto Ganha um campeonato É aquela euforia Só por alguns dias Depois a dor Volta de novo Vem agora E eu te enviarei A faraó Deus está chamando Deus quer enviar você Para salvar as pessoas Aí fora Para que tires o meu povo Filho de Israel Do Egito Então A nossa reação é Mas quem sou eu Para ir até lá fora E salvar O teu povo Daí Deus fala Para você já à noite Eu serei contigo E será este O sinal Que eu te enviei Depois de haveres Tirado esse povo Do Egito Vocês todos Vamos servir No monte Na igreja Hoje nós vemos Pessoas novas Com um ano Um ano e meio De vida da igreja Sendo líder De células Líder de grupo familiar E estão se multiplicando Irmãos novos De um ano e meio Já estão se multiplicando Louvado seja o Senhor Voltando ao chamamento Eu quero falar da sarsa Daí eu termino Você é essa sarsa Deus precisa de você Mas Deus não precisa De você Para produzir algo Deus não precisa De você Como combustível Porque a sarsa Ardia Mas não se consumia Ou seja A sarsa Não era o combustível Se fosse combustível A sarsa Desapareceria Que se queimaria Deus precisa de você Como Como é que chama Uma luminária Está vendo Sem essa luminária Essa luz Não existiria Não é a luminária Que brilha É a luz Que está lá dentro Mas Deus precisa A luz precisa Dessa luminária Para iluminar Deus precisa de você Como aquela sarsa Como o recipiente O receptáculo Que contenha Segure aquele fogo Você é essa sarsa E é impressionante É importante ver Que somos uma sarsa Uma planta Que não tem muito valor É um espinheiro Cheio de espinhos Não dá madeira Não dá lenha Não faz nada É um espinheiro Mas Deus quer usar você Deus quer usar você Por isso que Deus Eu falo para os líderes Agora E para todos vocês Deus precisa de você Se você é uma sarsinha Pequenininha O fogo vai ser Só desse tamanho Mas se você aumentar A sua capacidade Deixa Deus capacitar você Deus treinar você E você ler a palavra Ler os livros Sair e praticar E crescer E aumentar a sua capacidade Antes você era só Um copinho De 30 ml Você aumenta 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 a sua capacidade Agora virou 300 ml Depois vira De um litro Dois litros Depois vira Vinte litros Deus quer que você Aumente a sua capacidade Você é uma pequena sarsa Hoje só contém Um pouco de fogo Mas você aumentando A sua capacidade Vai se estendendo Os seus ramos Vai se capacitando Vai cuidando de irmãos Vai lendo Vai orando Vai lendo a Bíblia Lendo os livros Fazendo Aperfeiçoamentos Participando dos cursos Dos fundamentos Da fé cristã Você aumentando A sua sarsa Vai ter muitos ramos Muitos galhos Vai aumentando cada vez mais E quem olha de longe Vê um fogaréu ali Deus quer fazer isso Nas igrejas do sul de Goiás Eu quero profetizar isso Sul de Goiás Pode parecer assim Ah, o que é sul de Goiás? Lá no Lá no No fim do mundo Pode ser o fim do mundo Mas Deus quer usar vocês Deus também precisa Incendiar o fim do mundo Louvado seja o Senhor Amém Então Deus te chama hoje à noite Eu oro ao Senhor Para que você responda Ao chamamento do Senhor Vamos estar sintonizados Com o coração de Deus Deus no coração Hoje tem uma vibração Estão vibrando Eu quero chamá-los Quero chamá-los Quero chamá-los Que o seu coração Possa vibrar junto agora Em ressonância Com o coração de Deus Ecoando o que está No coração de Deus Deus fala Quem irá por mim? A quem enviarei? Você fala Eis-me aqui Senhor Você ecoa Você responde A vibração Do coração de Deus Você está sintonizado Eu termino aqui Eu vou fazer uma oração Agora por vocês Amanhã No final da conferência Nós vamos fazer uma oração De cura Para que os corações Sejam curados As enfermidades Sejam curadas Mas hoje à noite Eu quero fazer uma oração Curta Depois vamos compartilhar Em pequenos grupos Tá bom? Vamos ficar de pé Senhor Tu és o Deus Que nos chama Tu és um Deus De propósito Queremos ouvir a tua voz No meio dos ruídos Que há no mundo hoje No meio de todo caos De toda bagunça Dá-nos ouvidos Para ouvir Ouvir a tua voz Que nos chama Para sermos vencedores Ouvir a tua voz Que nos chama Para ser aqueles Que te seguem Aqueles que sejam Engajados Com o teu propósito Aqueles que sejam Comprometidos Senhor Com a tua vontade E focados Na missão Que tu nos deste Tu queres salvar As pessoas E tu nos envias Ao Egito Para tirar O teu povo Do Egito Senhor Queremos ser Essa sarça ardente Queima em nós Senhor Queima em nós Aumenta A nossa capacidade Senhor Queremos deixar As redes Queremos deixar O barco E te seguir Ouve a nossa oração Ó Deus da glória Aparece para nós Aparece para cada irmão Cada irmã Esta noite Ouve a nossa oração Nos chama Senhor Jesus Com este chamamento Irrevogável Muda a nossa vida Nós oramos E respondemos Ao teu chamamento Em nome de Jesus Amém Vamos compartilhar Em pequenos grupos De pé mesmo Amém 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 Obrigado.